Eu casando, eu ficando grávida e eu saindo filho. Tá. Então, paquerando. É assim que tu paquera, amiga? Eu esqueci que era thumb. Fiquei esperando isso. É tua cara de paqueradora? Como é que era? Oi, gente. Eu sou a Mari. Eu sou a Thay. E eu queria dizer pra Mari que ela perdeu umas coisas nessa semana. Andei perdendo, né, amiga? Tô perdendo umas coisas. Me conta, amiga! Fiquei sabendo que você achou o 10 de 10. Essa gíria eu nunca li na vida, mas como a internet usa, eu acabei falando. O 10 de 10. O 10 de 10, exatamente. O homem de seus sonhos. Ele é tão dos seus sonhos que foi tu que montou ele, não foi isso mesmo? Foi eu que montei ele. Baseado no homem da minha vida, da vida real, né, gente? Ai, gente. Então, antes de eu contar essa história pra vocês, vocês já sabem, né? Dê um like no vídeo, se inscreve no canal e também curte a nossa página do Facebook, porque lá é que as coisas acontecem. Ah, a gente faz live todos os dias. Nós fazemos live lá. É verdade. Inclusive, esse caos aconteceu... Quando você não estava comigo na live? Não estava. Desculpa. Quer saber o que aconteceu? Eu quero muito, amiga. Desculpa ter te deixado sozinha. Eu queria muito saber o que aconteceu. Tu vai me contar o que aconteceu. Eu queria muito saber o que aconteceu. A pesquisa da tua vida é o momento mais importante, cara. Desculpa, não. Tá bom. Editora. Rosa Vitor. Não. A Vanessa está querendo que eu vá para a boate. O Paulo Mendes também está falando a boate. O João Vitor já falou o parque. Boate, ó, gente. Acho que boate está ganhando. O pessoal já quer que vesse no Oba-Oba. Calma, gente. Não é assim, sem bombom, sem flores. Não. Tem que ter toda aquela parte da sedução ali, de você dar uma chavecada. Então vamos lá. Então vamos para a boate. A gente vai para a boate. Gente, se a Mari estivesse aí, o que ela ia fazer? João, ela provavelmente ia para o Oba-Oba. Ela ia ficar dentro do quarto. Deixa de ser safada. Eu não estou sendo safada. Vou beijar a mão dele. Né, ó, o que eu quero fazer? Eu quero contar a piada suja, gente. Eu não quero contar a piada suja. Ele pode não gostar. Nossa, só agora eu vou perguntar se ele é solteiro, né? Mas só agora que eu vou perguntar se ele é solteiro. Gente, eu estou com fome. Eu vou abraçar romanticamente. O senhor Dava Jones. Ah, ele gostou. Que fofinho. Eu ainda fiz uma coisa que eu queria. O que eu quero? Oba-Oba com o Davi. Poxa, eu já estou querendo o Oba-Oba com o Davi Jones aqui. Ó, eu acho que agora a gente vai comer, né? A gente vai, na verdade, pegar água. Aqui tem o bar. Não, mas a gente está subindo, gente. Eu estou indo pegar água. Eu estou indo beber água da privada, gente. É isso mesmo. Ah, que lindo. Ele está assim me esperando. Não, ele vai entrar dentro do banheiro comigo, gente. O que é isso? Masculino e feminino, gente. Eu estou bebendo água da pia, gente. Eu estou numa boate e em vez de comprar água, eu estou bebendo água da pia. Eu sou retardada, não é possível. Que falta de compostura. Olha, para o meu encontro ficar bom, tem que ter isso daqui, olha. Socializar-se com o seu par. Sentar-se e conversar com o seu par. Beijar seu par apaixonadamente. Então, eu já estou conversando, só que aí a gente pode fazer isso. Eu preciso fazer xixi, né? Então eu vou usar. Eu queria muito que ele saísse. Eu queria muito que ele se retirasse, né? Fazer xixi. Senhor David Jones, você me dá licença? Eu queria pedir uma coisa para comer, né? Não, espera. Sentar em conjunto. Tá. Então, senhor David Jones, faz favor, vem aqui para a minha mesa. Então, cantada. Vou passar uma cantada para o David Jones. Não, senta aqui e conversa comigo. Onde você vai? Aí, sentar-se e bater papo aqui. Então, vamos confessar a nossa atração? Falar assim, David Jones, tem que te dizer que, olha, eu acho você lindo. Me sinto atrada. Olha a minha pose, gente. Vamos lá, o que mais que aparece aqui? Pedir para você namorar. Vamos pedir para namorar o David Jones? Vamos lá. Olha a minha pose toda sensual aqui. Pedir para namorar o David Jones. Vamos ver. Ai, ele falou que quer. Olha aí, ó. Que bonitinho. Agora a gente está namorando, gente. Já é o primeiro passo. Então, vamos conversar mais ainda? O que é ser instigante? Ai, o que eu tenho que fazer assim? Agora eu estou falando que eu adoro aspirador de pó. Né? Mais escolhas românticas. Beijo, apaixonar. Tem que beijar o meu par apaixonadamente para esse encontro dar certo. Aqui, ó. Pré-requisito aqui nas opções, gente. Vocês estão vendo aqui. Eu só estou morrendo de fome, mas vale a pena, né? Porque até agora eu comecei a namorar. Thales está pedindo para fazer a mãe do Dava. Eu faço, Valéria. É super fofinha. Ó, objetivo principal já fiz. Beijar o meu par apaixonadamente também. Não estou entendendo, mas está bom, né? O que eu quero fazer aqui? Oba, oba com o Davi Jones. Então vamos voltar para casa, né? Não, mas o meu encontro está tão bom. Contar história para o seu par. Eu vou... O que é que propor para casar já? Não, calma aí, gente. Calma aí. Muita calma. Ô, eu beijei o meu par apaixonadamente. Por que não contabilizou isso? Romântica. Gente, para de beber água da pia. Qual que é o nosso problema? Quer dar um beijo no Davi Jones? Dentro do banheiro, por que não, olha? A gente está bebendo água da pia. Por que não dá uns amassos dentro do banheiro, ó? Ai, que lindo. Conversa profunda, olha, ó. Ter uma conversa profunda com o meu par. Então o Davi Jones vai saber mais do meu íntimo neste exato momento. E eu estou exausta, né? Vocês estão vendo que aqui, ó. Quero fazer xixi, eu estou com fome, eu estou com sono. Mas eu vou sair daqui com esse encontro 100% perfeito, tá? Ó, tem que ter mais uma conversa profunda, gente. Nossa, já está no nível que eu faço xixi junto com ele no banheiro, gente. Já está nesse nível. Ó, reclamar de juventude local é uma coisa que ele faria, né? Reclamar de jovens dinâmicos, né? Jovens dinâmicos aí, só enchendo a cara de droga. Conversa profunda. Mais uma conversa profunda, vai. Vamos ter mais uma conversa profunda. E aí, eu não sei o que pode acontecer. Então, muito bem. Vamos terminar o encontro? Eu quero ir pra casa, né? Ah, ele está vindo atrás de mim. Imagina por que ele não viria atrás de mim, gente. Olha aqui, ó. Quase uma Beyoncé aqui, ó. Estou toda natural, eu sou bonita pra caramba. No jogo, pelo menos. Mas o encontro foi concluído. Eu quero saber... Eu estou indo pra casa andando, assim, a pé? Gente, não tem nem Uber aqui?